Jaconha é do de cima, sobe e o de baixo desce E o motivo do mundo do Jaconha é do de cima, sobe e o de baixo desce Bonshi, bonshi, bom 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 Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita divindade Eu quero o que eu venho, quero me alimentar Com a pena que eu venho, quando eu encabelar E o motivo do mundo do Jaconha é do de cima, sobe e o de baixo desce E o motivo do mundo do Jaconha é do de cima, sobe e o de baixo desce Bonshi, bonshi, bom 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 Quero me livrar dessa situação precária Tô analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Cada vez fica mais rico E o top cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver, quero me alimentar